Não acabe com a natureza que Deus criou Aqui na barra tem o ar puro Tem o ar lindo por causa da natureza Uma salva de palmas é a natureza Quero falar com você agora, moça bonita Pode gritar, moça bonita Grita que a festa é sua Com muito, muito Você fez o brilho dentro dessa arena agora A moça que sonha com um belo casal A moça que sonha em um dia sem banho Com esse brilho que você vê dentro dessa arena agora Você deixa o seu pensamento viajar Assim como viaja todos os corações Nesse momento no encerramento do péssimo Pode gritar, barra do chapéu Minha festa tá indo embora Grita, meu povo Que coisa linda Que coisa linda É a paixão que está no ar Os céus da barra do chapéu Ficam iluminados de uma maneira diferente agora Os céus da terra do chapéu Ficam iluminados de uma maneira diferente Prefeita anunciada Quantas críticas Quantas palavras ditas Que mais voam, que mais julgam o coração Mas a sua resposta está aqui agora Prefeita anunciada Quem faz isso Só quem tem amor no coração Quem faz uma festa dela Só quem tem amor pelo seu povo E o seu brilho perfeito anunciado Os seus olhos estão vivendo Assim como brilha o povo da barra do chapéu neste momento Assim como brilha o trabalho dessa cidade perfeita anunciada Dezessete anos de história Dezessete anos de vitória Dezessete anos de travado Muito travado pra chegar até onde chegou Grita pra barra do chapéu, meu povo Grita, grita, eu quero ouvir vocês agora Amigos do cinco Amigos do cinco Amigos do cinco Amigos do cinco As pessoas que trabalham para anunciar Isso é a festa de vocês Esse é o trabalho Tá aí o resultado, prefeito anunciado Tá aí o resultado, meu amigo Deus, Deus, Deus Às vezes permite Alguma coisa errada acontecer na vida da gente Pra mostrar lá na frente Que você estava certo Que você venceu Que você está em fé Porque você sempre acreditou No que fez daquilo que falou Mas eu ganhei assim Tá terminando tudo Amigo Cláudio Macarrão Mais um trabalho Mais uma festa Meus amigos da sonorização Mandração Felizinho o trabalho de vocês Felizinho a chuva de estrelas Vai agradecer a Deus O que vem fazendo amor aqui Vai agradecer a Deus Pelas quantas línguas Que tem na barra do chapéu Agradecer pelo frio Agradecer pela festa Agradecer por esta multidão Que veio nesta noite comigo Pra ver o cerramento do festa É lindo demais É lindo demais Olha só Eu olho no redor da arena Eu vejo pessoas que choram Choram porque não contêm as emoções Choram porque não contêm as lágrimas As lágrimas do amor As lágrimas de quem sabe amar e ser amado Você tem um tempo que me perdoar Você tem que abraçar a pessoa que está do seu lado E falar pra ela Jesus te ama e eu também A tua fraternização e o amor Uma festa é muito importante Barra do chapéu É uma julgação Mas a festa tá dentro Semana que vem Nós estaremos em outra cidade E lá nós vamos falar Comentado em vocês Isso como daqui Há exatamente um ano atrás A gente fazia Despedida